O movimento SOS Racismo espera que a detenção de Mário Machado seja o fim da impunidade de bandos criminosos que atuam à margem da lei. Já para o Partido Nacional Renovador, a ação policial foi arquitetada por um sistema que está contra os nacionalistas. O nosso partido é um partido, não é um movimento de seguino, embora eu sou amigo pessoal do Mário Machado e camarada político, e portanto ele contará sempre com o meu apoio a Jocover, para o bem ou para o mal. De qualquer modo, eu estranho que tenha havido um mandato de busca prévio ao programa da RTP, e que foi acionado após, não foi após o programa, mas segundo creio, foi após a apresentação ao longo do dia. Penso que é uma manobra arquitetada. O Mário não é uma pessoa inconsciente que mostrasse uma arma, que mostrou, não é a nossa linguagem do PNR, mas é a linguagem deles, mostrou uma arma que está legal, ele tem portos de arma. Penso que há uma certa estria aí e alguma perseguição, mas como digo, vamos aguardar serenamente. Mas quando dizes que é arquitetada, por quem? Não importa por quem, quer dizer, é evidente que há um sistema que persegue, e sempre perseguiu, os nacionalistas, porque sabem perfeitamente que o nacionalismo está a crescer, e que vai ser a única força que se vai opor eficazmente a uma globalização capitalista e a uma globalização multicultural, que se opõe ao sistema. Nós somos a única alternativa. E estamos agora ainda pequenos, mas vamos crescer e muito. Esperemos que isto seja um sinal do fim da impunidade de uma extrema-direita que tem feito o que lhe apetece, e sobretudo assinalar o seguinte, estes senhores que têm tanto sistematicamente a palavra criminalidade, e que lutam contra a criminalidade, e que dizem lutar contra a criminalidade, são os principais criminosos, não só pelas agressões que fazem, por aquilo que dizem contra a Constituição, mas sobretudo porque de facto vivem do tráfico de armamento, de droga, etc., e portanto é preciso ver que isto é um gangue organizado, perigoso e violento, que há pala de pseudo-ideologias de extrema-direita que dizem defender, são criminosos, de delito comum, e é bom denunciar isso.